Olha aí meus amigos, como é que está o reprodutor aí do nosso amigo Flávio Herculano. Galerinha, como é importante você ter um reprodutor de origem, um reprodutor top de verdade. Faz toda a diferença no seu plantel de suínos. Pedindo a cada um de vocês que não é inscrito no canal da RB Suínos, se inscreva aí para mais conteúdo de qualidade. Vamos mostrar aqui alguns filotes dele. Está meio escuro, mas eu acho que dá para ver. Olha aí a qualidade, top de verdade meus amigos. Aqui é a criação de suínos do nosso amigo Flávio Herculano, na cidade de Itapajé, Ceará. Olha aí meus amigos, aqui é mais outro futuro reprodutor, filho daquele reprodutorzinho ali. Pietran P.O. Top de verdade, viu? Só qualidade. Atenção, você que não está inscrito ainda no canal da RB Suínos, se inscreva aí para mais conteúdo de qualidade. Vamos falar uma dicasinha de manejo aqui, onde esse futuro reprodutor está. Meus amigos, olha aí. Isso aqui é uma coisinha simples, mas muito eficaz. O nosso amigo Herculano fez uma crechezinha suspensa. Olha só, mais ou menos uns 60 centímetros de altura do chão, certo? Ele fez de ripa, ripado. Viu aí, olha, como é que é? No final do vídeo, nós vamos mostrar lá a gaiola maternidade e os outros irmãozinhos dele. Mas mostrando aqui que você não tiver condição de comprar uma gaiola maternidade, puder fazer quando você aparta o leitõezinho ripado também, serve. Olha aí, que dica de manejo top de verdade. Uma coisa simples, mas bem eficaz. Isso aqui evita de não os leitõezinhos naquela juntazinha dele inchar. Ficar assim, ó, o modrongozinho assim. Então, ajuda muito, viu? Fica aí mais uma dica de manejo top de verdade. Comedorzinho com ração 24 horas. Lembrando que esse aí está solitário porque os outros Herculano já vendeu. Esse aí está só aguardando o cliente vir buscar. Já está reservado também, hein, galerinha? Vamos mostrar outros irmãozinhos dele ali por parte de pai. Aí, meus amigos, olha. Quando eu falo para vocês como é importante um reprodutor de origem top de verdade. Olha aqui, ó. Parece um estouro, olha. Com 20 dias de nascido, mais ou menos. Então, a porca, essa daqui, no caso, é pial com pietran. Mas o pai dos leitões é um pietran pior do nosso amigo Flávio Herculano. Então, meus amigos, se você tiver um reprodutor de origem top de verdade. É tudo numa criação de suíno. 50%, 60% você já está bem encaminhado. Então, mostrei lá o reprodutor. E aqui estou mostrando os filhos dele. Mostramos no começo do vídeo outra crechezinha que o nosso amigo Flávio Herculano fez lá. Que é muito eficácia, galerinha. Então, agradeço a todos vocês aí que estão curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos. Só gratidão. Segue a gente aí para mais dicas de maneiras. Se inscreve no canal. A gente também tem lá no Instagram. Arroba RBSuíno. Se você que não está seguindo a gente lá, segue lá para mais dicas de manejo sensacional. Agradeço aqui o Suplemento de Rios. Agradecer a Dom Lucila Silva, que divulga a RB Suíno. Agradecer também a doutora Monique, da Grande Iguaçu. Agradecer o canal HD Suíno, lá de Graíras. Agradecer também o Agrofamiliar do Brasil. Falamos hoje diretamente do nosso amigo Flávio Herculano, na cidade de Itapajé, Ceará. Olha aí, meus amigos, que alegria, que satisfação rever esses leitõezinhos aqui. Já com 20 dias de nascido, e vimos ele nascendo. E olha aí a qualidade. Pegando o momento exato da matriz aí, apojando. Que coisa linda, meus amigos. Agradeço a todos vocês que estão curtindo, comentando. Compartilha nossos vídeos. Agradecer a Dom Lucila Silva, que divulga a RB Suíno. Grande Iguaçu. Meu amigo Guilherme, proprietário da Rebanho. Obrigado pela parceria. Suplemento de Rios. Agradecer o doutor Marco Aurélio, da The Rios. O Luan da The Rios. O doutor Diego da The Rios. Vamos estar com ele quinta e sexta-feira. Com certeza vamos trazer dicas de manejo inédito aí pra vocês. Coloquem aí no comentário qual é a dica de manejo que vocês gostariam de ver aqui no canal, no YouTube aqui da RB Suíno. Beleza? Agradeço. Ponha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida, que você vai ter sucesso, meus amigos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Diretamente do Flávio Herculano, do Eufraz, do Paulo da Peaceno. Ou de algum canto aí que os amigos chamam a gente pra gravar. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscrevam no canal da RB Suínos, que você vai ter dica de manejo sensacional. Arroba RB Suíno. No Instagram também a gente tá lá. Forte abraço. Deus abençoe. Show!